Quando você fala assim, olha, a candidatura Lula tem que ser a ponta de lança de uma ampla mobilização popular, né? Será que é esse o cenário mais provável? Porque o Lula tem feito a construção como ele fez em 2002. Uma construção política, falando com todos os políticos do Centrão. A meu ver, ele aposta muito mais no caminho institucional do que nesse caminho da mobilização popular. Eu não sei se você concorda com isso, mas parece que ele tenta... Inclusive o Jacques Wagner deu uma entrevista ontem no Valor Econômico, dizendo que tem que voltar, é o Lula paz e amor, o Lula é o centro, o Lula nunca foi radical, ele é o conciliador. Parece que esse é o caminho que, vamos dizer assim, a liderança do PT está escolhendo. Eu acho que é uma tendência meio que natural do PT, que é um partido muito moderado e assim, ver na burguesia um aliado e tudo mais, seguir por esse caminho. Mas, é um equívoco, na minha opinião. A eleição, há uma interpretação errada do que foi a eleição de 2002, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil, o cenário político, não tem nada a ver com o cenário de 2002. É um outro cenário político. Naquele momento, a burguesia, de um modo geral, ela estava muito preocupada com a mobilização revolucionária em vários países. E essa mobilização revolucionária na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Equador, ela foi canalizada para uma esquerda que já, em geral, na Bolívia não, mas em geral, ela já vinha se formando e tudo mais. Bom, essa esquerda passou já por essa experiência, a burguesia já fez essa experiência, vieram os golpes de Estado, a situação é uma situação polarizada, a extrema-direita cresceu e tudo mais. Eu não vejo muita semelhança para fazer da eleição de 2002 um padrão, né? E também, né, eu tenho que colocar aqui que eu não acho que a eleição de 2002 foi uma coisa tão positiva assim. A burguesia meio que colocou uma camisa de força no Lula para ele poder ser presidente. Nós temos que lembrar que, na equipe econômica, a figura-chave era o Henrique Meirelles, que é um banqueiro ligado ao imperialismo norte-americano.